O trabalho tem várias fases. A primeira é quase a recolha, um bocado como se calhar no comentário, recolha de campo, em que com uma máquina fotográfica, às vezes com o telemóvel, vou dar umas voltas e tento recolher imagens. Depois esse material é junto ali no computador e depois o que faço é olhar para essas imagens outra vez e selecionar e depois pintar. O processo de pintura, sim, às vezes socorro-me da projeção, outras vezes pinto diretamente, depende, mas realmente é o processo mais importante. A mim interessa mais é o olhar para as coisas. Acontece que essas coisas são a natureza, porque é o mundo exterior e são coisas às vezes muito silenciosas. Fragmentos, a ideia de fragmento é uma ideia um bocadinho romântica até, tem a ver com as ruínas. Sim, a natureza talvez seja assim. Se tivermos que reduzir isto, mais uma vez a uma palavra, talvez a natureza seja, 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 sim. Não sou, não tenho nada a dizer ao pintar com a natureza, sei lá, é o que está lá, é um pretexto. Olha, acho que a palavra é essa. Tiveis o tempo todo para chegar a essa palavra, é um pretexto. Eu gosto muito do trabalho de outros artistas, de outros pintores. Ainda há bocado falava de fotógrafos, por exemplo. Gosto muito de olhar para a fotografia, eu gosto muito de olhar para os pintores antigos, do passado. Filmes adoro. Por exemplo, o cinema é uma arte, digamos assim, que eu gosto bastante, o documentário também. Se falasse em inspiração, talvez o cinema fosse uma das maiores, porque é uma maneira muito eficaz de comunicar com o observador, acho eu. Tem muitas ferramentas ali, tem a imagem, tem o som, tem a palavra. Os livros, eles surgiram exatamente dessa ideia do tal arquivo que eu tenho no computador. Muitas vezes eu olhar para essas imagens, eu pensava, bem, eu gostava era de pintar isto tudo. E na verdade, se eu as quiser pintar assim num tamanho maior, eu vou ter que as selecionar muito. E o livro tem essa coisa mais espontânea e maior, de eu, de repente, poder ali descarregar, entre aspas, um arquivo de imagens nas páginas do livro. E essa ideia surgiu em 2012, numa outra série que eu estava a trabalhar, e agradou-me muito porque é uma maneira muito prática de ver ali as imagens todas juntas, as pinturas todas juntas, e no suporte ao livro. Essa série foi, foram um conjunto de pinturas, também foram escolhidas pela Helena, porque eu, normalmente, quando trabalho, levanta-se em várias pontas. No caso da Zete, eu devo dizer que foi muito a seleção da Helena, que viu ali, no conjunto de pontas que eu mostrei aqui, ela viu, ok, vamos por aqui, vai esta, vai esta e vai esta. E isso deve-se também um bocadinho a ela. Mas, elas, essas imagens que estão lá, e algumas das estão aqui também, elas partem muito da observação das coisas aqui à volta. Como eu disse, eu faço essas tais caminhadas, e levo a máquina, e vou olhando para as coisas. e, se calhar, a paisagem não é coisa mais exótica aqui à volta. Se calhar, se fosse exótica, também não a pintava, porque o que me interessa realmente é extrair qualquer coisa de uma certa banalidade, de umas certas imagens muito, 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 às vezes suburbanas, se calhar menos interessantes, para um olhar menos interessado. Mas eu tento olhar para coisas e extrair uma certa beleza daí, ou extrair qualquer coisa daí. Portanto, são fotografias de muros, de sombras, de, às vezes, os quintais, que há muito, que se vê muito por aqui, vê-se em todo lado. E é essa coisa simples que eu tento, depois, levar para a pintura. E é essa coisa simples que eu tento, depois, levar para a pintura. Obrigado.